Eri, onde que você pensa que você vai? Vai pra frente, minha filha. Moça, meu esposo tá aí, o Edson. Eu preciso falar com ele, esse aqui é meu, preciso entrar. Não, e só pode ser um engano, o Edson, um homem, nossa, de presença, de classe. Você acha que ele vai ser seu marido? Olha só seu estilo. Eu acho que é um negócio que... Sua nome é metalita, né? É, meu nome é metalita. Então, ele falou que você tava aqui, você ia me receber muito bem, você tá me maltratando desse jeito? Não, você tá totalmente... Meu, eu preciso entrar, você tá muito frio, meu... Você gosta da porta, porque assim, tem cliente pra chegar, os clientes vão ver você aqui na porta, fazendo um barraco, um show, eles vão embora, entendeu? Olha só pra você, esse vestido de velha, com essa criança tudo melecada de leite, você tá fedendo. Nossa, inclusive você tá fedendo leite. Olá, bom dia, senhora Edson, tudo bem? Tudo bem, como que tá? Tudo ótimo. Que posso te ajudar? Você veio cedo hoje, né? É, vim aí dar uma olhada, como que tá os ossos daí, como que tá as coisas. Olha, tá tudo certo. Eles chegaram hoje, né, às 10 horas da manhã. A empregada já tá preparando o almoço deles, né, e eles tão conhecendo aqui o resort, né, na verdade. Mas tá tudo certo, eles foram super bem atendidos. Em relação a isso, o senhor pode ficar despreocupado? Tá tudo certo, então. Ah, inclusive, um deles pediu um quarto a mais, tá? Um quarto separado do restante. Aí eu já providenciei também. Tô dando aqui uma geral, né, uma limpadinha aqui na mesa, uma organizada. Mas de restante tá tudo sobre controle. Esse aqui, esse aqui é o almoço. Ah, esse daqui, na verdade, é a documentação de locação que o senhor tinha pedido pra mim, né? Sim, sim. Ó, agilizar. Aqui, inclusive, ó, já até peguei a assinatura, né? Ó, dos contratantes também. Esse outro também documento que o senhor me pediu, tá? Aqui, ó. Então, é que você sabe que isso aqui é bem importante pra gente, né? Tem que estar bem no horário, tá certinho? Sim, eu fiz conforme o senhor me pediu, tá? Tá. Aí, inclusive, ó, esse dinheiro aqui é o dinheiro que o senhor pediu pra mim sacar, tá? Ó, se o senhor quiser conferir, tá tudo aí. Tá aqui, tá tudo certo. Isso. Quero falar pra você que eu vou precisar sair, provavelmente eu vou voltar só na parte da tarde. Tá, ok. E hoje vai vir aqui uma pessoa que é muito importante pra mim. Sim, não, pode ficar despreocupado que eu vou recepcionar. E ela é minha esposa. Eu quero que você prepara... Ah, sua esposa? Sim, eu quero que você prepara ela. Nossa, a gente vai ter a honra de conhecer ela, então. Quero que você prepare o melhor quarto pra ela, cuida dela, pra ela bem. Que ela vai estar vindo aí pra casa, pra se instalar aqui hoje. Tá, ok. Pode deixar. Tá bom? Então eu vou lá e mais tarde... Vou vir bem mais tarde hoje. Tá bom. Em relação a isso, o senhor pode ficar despreocupado que a sua esposa vai ser muito bem atendida. Tá bom? Tá bom, trabalha aí. Igualmente. Tchau, tchau. Até mais tarde. Nossa, que chique. Hoje a gente vai conhecer a mulher do chefe. Nossa. Ela deve ser uma mulher muito bonita, hein? E elegante, com certeza. Isso eu não tenho dúvidas. Oi, amor. Tudo bem? Então, amor, já conversei com a Thalita pra ela arrumar pra você o melhor quarto. Tá? Pra você se instalar lá, pra você ficar hoje. E aí ela... Tudo que você precisar, você pode pedir pra ela, tá? O nome dela é Thalita. Eu já passei lá as informações pra ela. Tudo que você precisar lá, que você querer, que você estiver precisando, pode chamar por Thalita. Chega lá e já procura pela Thalita, que ela já sabe o que é pra ser feito. Tá bom? Falei pra ela procurar o melhor quarto. Né? O lugar onde você vai se incomodar melhor. Tá bom? Tá? Eu tava olhando ali da rua, aqui, tem uma rua aqui atrás, e dá pra ver que aqui é bem alto pra cima. Sim, com certeza. Inclusive, a gente é o melhor lugar aqui da cidade. Uma sacada bacana, né? Sim. Então é o seguinte, eu quero um quarto executivo, com uma televisão ampla, um quarto, banheiro, hidro. Isso mesmo. Você consegue isso pra mim? Com certeza, que a gente vai atender o senhor, mas é só pro senhor, o senhor tá acompanhado de alguém? Não, é só pra mim mesmo. Só pra você mesmo? Só pra mim mesmo. Seria pra quantos dias mesmo? Olha, seria pra uma semana. Uma semana? Ahnã? Ahnã? Tá. Olha, você pode ficar tranquilo que eu vou separar o melhor quarto executivo pro senhor. É que nem o senhor disse. Hidromassagem, TV, ar-condicionado. Esse mesmo que eu quero. Toma de hidromassagem, né? Pra o senhor relaxar. Inclusive, a gente também tem resort, a área da piscina, o senhor pode ir à vontade com o nosso espaço. Isso não é grande, hein? Inclusive, aqui a gente é cinco estrelas, eu não sei se o senhor já conhece aqui, né? Não, não, é a primeira vez que eu soube. Mas a gente, se seja a primeira vez, né? É a primeira vez. Depois da primeira vez, o senhor vai querer vir sempre. Vamos entrar pra gente conversar a respeito do valor? Sim. Pode entrar, por favor? Obrigado. Emily, onde que você pensa que você vai? Vai, pra frente, minha filha. Moça, meu esposo tá aí, o Edson. Eu preciso falar com ele, esse aqui é meu, preciso entrar. Não, e só pode ser um engano, o Edson, um homem, nossa, de presença, de classe. Você acha que ele vai ser seu marido? Olha só seu estilo. Deixa que eu me gosto. Seu nome não é Thalita, né? É, meu nome é Thalita. Então, ele falou que você tava aqui, você ia me receber muito bem, você tá me maltratando desse jeito? Não, você tá totalmente... Eu preciso entrar, moça, tá muito frio, meu Oscar da porta. Porque, assim, tem cliente pra chegar, os clientes vão ver você aqui na porta, fazendo um barraco, um show, eles vão embora, entendeu? Olha só pra você, esse vestido de velha, com essa criança, tudo melecado de leite. Tá fedendo, nossa, inclusive você tá fedendo leite. Eu acho melhor essa senhora ir embora daqui. A senhora, o quê? Bebeu, fumou? Não, moça, eu preciso entrar, aqui é... Aqui é... Eu sou proprietária também, eu preciso entrar e também o Edson tá aí, eu preciso falar. Eu preciso falar com ele. Minha filha, nunca que você vai ser proprietária de um lugar como esse. Moça, o Edson, uma empresa, uma empresária, não, você não vai entrar. Você não entendeu que você não vai entrar? Sai com essa criança daqui da porta. Meu Deus do céu, hein? E o Edson me ligou, ele falou assim, meu amor, vai lá na empresa, a Thalita vai te receber. Ah, eu já sei, eu já sei, você quer o quê? Uma vaga de empregada? Não tem como a gente te contratar pra limpar aqui, porque é a única vaga que você tá merecendo, entendeu? Olha só pra você, toda... Você tá fedendo, moça, vai embora daqui. Tem cliente pra chegar, olha, você vai espantar os clientes, entendeu? Sai daqui, vai embora, por favor, você vai estragar, você já tá estragando o meu dia. Toda descabelada. Você acha que o senhor Edson ia ter uma mulher como você? Não. Até eu, que trabalho aqui pra ele, que é gerente desse lugar, tô bem mais arrumada do que você, senhora. E você se dizendo que é a esposa dele. Ah, faça-me o favor, né, ainda mais com esse bastardo aí, que você não deve saber nem quem é o pai dessa criança, né? Você vai ver, eu vou te provar que o Edson é meu esposo. É, me prova, me prova, lá no campo da sua casa, tá bom? Você vai ver sua favelada. Nossa, é cada coisa, hein? Aí chega essa mulherzinha aqui, se dizendo que é a esposa do senhor Edson, um homem empresário, um homem renomado, o lugar mais chique aqui da cidade. Ah, não. Isso só pode ser brincadeira, ela não deve ser nem, nem saber quem é o pai, aquele bastardo. Cada coisa, hein? É uma piada uma coisa dessa. Ai, ai, ai. É cada coisa. Ai, me parece aquela mulher dizendo que é a esposa do chefe Edson. Aonde que aquela mulherzinha ridícula, mal vestida, sem classe nenhuma, vai ser a esposa do chefe? Que é um rapaz renomado. Não, faça-me o favor, hein? Até eu tô mais bem vestida do que aquela mulherzinha, com aquele bastardinho. Ai, é cada coisa, hein? Tem que rir mesmo, porque é cada situação que eu passo nesse dia a dia aqui. Inclusive, falando nisso, eu tinha até que ganhar um aumento, né? Porque, assim, a empregadinha, a outra empregada não veio, aí tem que ficar fazendo aqui as coisas dela, né? Até lavar copo, eu lavo. Então, se eu não tiver que ganhar um aumento... Deus me livre, hein? Não sirvo... Ai, eu não sirvo pra ficar lavando, não. Nossa, acho que tem alguém me ligando. É o chefe. Oi, chefe. Tudo bem? Que posso ajudar? Ah, tá. Você vai demorar mais um pouquinho? Não, fica tranquila. Aqui tá tudo em ordem. Ah, sua esposa? Então, até o momento ela não chegou. Não. Sim, aham. Não, assim que ela chegar, eu entro em contato com o senhor pra estar te informando. Não, a única pessoa que veio aqui, na verdade, perturbar foi uma moça... Parecia uma... Como que eu vou te explicar? Uma mendinga, sabe? Uma caipira misturada com mendinga junto. É. Não, mas eu resolvi da melhor forma possível. Isso, ela chegou aqui... Isso. Queria fazer um escândalozinho, né? Mas aí eu já coloquei ela no lugar dela, né? Porque você sabe que aqui a gente preza, né? Pela nossa segurança, né? E como ela tá fazendo um barraco aqui na frente, já coloquei ela no lugar dela. Já pedi pra ela se retirar, né? Isso, aham. Não, mas foi só esse caos, né? Que teve até o momento. Mas assim que ela, a sua esposa chegar, você pode ficar despreocupado que eu vou colocar ela lá na sala exclusiva. Isso mesmo. Não, imagina, chefinho. Se você precisar de alguma coisa, você pode ligar. Tá bom, então. Tchau, tchau. Beijo. Nossa. Eu não vejo a hora de conhecer a mulher do chefe. Ela deve ser uma mulher muito fina, elegante, né? Porque assim, eu tenho certeza que o chefe, o senhor Edson, ele não ia escolher qualquer uma pra ser a mulher dele. Com certeza a mulher dele deve ser muito elegante. E eu mal posso esperar pra conhecer ela, claro. Ai, ai, ai. Olá, chefe. Tudo bem? Tudo bem? Como estão as coisas? Tá tudo ótimo. Tá tudo em paz por aí? Sim. Como que tá a correria? Ai, é... Tá bem tranquilo, né? A gente teve só um inconveniente até o momento, né? E a faxineira vem? Esse é o segundo inconveniente, na verdade, né? A empregada não veio, a faxineira, né? Olha, ela sumiu do mapa, não me mandou mensagem, não se comunicou até o momento, né? E a minha esposa veio? A sua esposa também até o momento não, chefe. Até o momento ela não veio. Estranho, né? A única pessoa que veio assim, perturbar mesmo, foi uma mulher, mas ela tava bem mal vestida. Pelo perfil, assim, dela que eu pude observar, ela é uma moradora de rua, não sei, porque ela tava bem mal vestida, fedendo, né? Inclusive até falei pro senhor no telefone que ela queria fazer uma confusãozinha aqui, mas eu tirei ela daqui, né? Que ela tava incomodando aqui o nosso espaço, mas fica tranquilo em relação a isso, que eu resolvi, né? Então, eu fui no banco, né? Resolver, aquela hora que eu falei pra você que eu ia resolver. Sim, claro. Deu tudo certo? É, em parte sim, só que eu vou precisar que você refaça os contratos tudo de novo pra mim. Refazer? Aconteceu algum erro? É, teve uns erros aqui, a gente vai ter que rever de novo, tudo certinho. E a gente vai ter que ver isso daí, entendeu? Tá, eu fiz conforme o senhor me pediu, mas eu refaço, com certeza. Nós vamos aqui, essa parte aqui, nós vamos ter que mudar, ó. Essa parte aqui nós vamos ter que mudar. Ok. Pera aí, deixa eu atender aqui, viu? Seu Paulo tá me ligando aqui. Tá. Oi, seu Paulo. Não, sim, sim. Vamos fazer pro senhor o contrato, sim. Pode ficar tranquilo. Até na parte da tarde aí, mais tardar, a gente já passa pro senhor. Tá bom? Tá. Valeu, tchau, tchau. Vixe, eu tenho um monte de ligação perdida aqui da minha esposa aqui. Ela não veio mesmo? Não, até o momento não. Ah, mãe, depois eu ligo pra ela. Tá, ok. Então, chefe, é só essa parte mesmo aqui. Andei vendo aqui. Eu vou mandar pra você os que a gente vai precisar fazer novo, de novo. E aí, você faz pra mim de novo, tranquilo? Não, ok. Pode ficar tranquilo. Esse aqui, nós não vamos mais... Nós não vamos precisar desse daí, não. Vamos ter que mudar, né? Então, isso aí, a gente não vai precisar mais. Você deseja mais alguma coisa, somente isso? Não, só isso aí. Aí, se você ver o negócio da faxineira, se ela não for ouvir... Não, pode ficar tranquilo. E daí, qualquer coisa a gente tem que correr atrás de uma a outra, né? É, porque assim... É porque eu já faço muita coisa, né? Atendo aqui a recepção, faço o que? O contrato dos clientes, né? Vejo a diária, assim. Então, volta mais a atenção. Ainda tava fazendo o trabalho dela, né? Volta, dobla mais a sua atenção pra isso daqui. Em relação a isso, né? É porque isso daqui vai ser muito importante pra gente, né? Ok. Porque tudo aqui gera em prol disso daqui. Se isso aqui estiver fora, não funciona. Tá bom? É. Mas a minha esposa vai chegar aí, em qualquer momento, provavelmente ela vai chegar. Sim, ela pode ficar tranquilo. Quando ela chegar, eu vou estar pronta pra recepcionar ela, tá? Então tá bom. Ok. Tchau, bom trabalho. É, né? Trabalho mais trabalho. Fazer o quê, né? Vou ter que refazer. Ei, eu posso saber o que você tá fazendo com esse bastardo aqui no nosso sofá? Meu Deus. Quem te deu autorização pra você entrar aqui dentro? Eu já falei que eu não quero você aqui dentro. Você tem que se reticar. Por favor, se retira. O Ed falou também de você. Ele falou que você era educada. Que você era um amor de pessoa. Nem parece que você é tudo aquilo, né? Que ele me falou, né? Da onde que você tirou essas coisas, minha queridinha? Você deve ter o quê? Bebido? Só deve ser, né? Porque, assim, nunca que você vai ser a proprietária disso daqui. Você deve ser, sabe o quê? Proprietária desse bastardo. Porque daqui você nunca vai ser e nunca será. Porque o Edson, um cara empresário, minha filha, ficar com uma pessoa como você, ele deve ser louco da cabeça. Porque não tem condições nisso. Até eu tô bem mais vestida do que você. Thalita, fica sabendo que eu sou a proprietária daqui. E o Edson é meu esposo. Então, assim, a Donine tá chegando. Você acordou, né? Você acordou. Porque você nunca vai ser proprietária. E outra coisa, vai saindo do sofá, tá? Porque você vai assustar os nossos clientes, que é essa criança aí. E eu vou chamar o segurança pra retirar você do local, né? Além de tudo, você é o quê? Fingida? Você é surda, né? Oi, meu amor. Você já tá vindo? É pra tirar a minha paciência mesmo, né? Tá bom, tá bom? Vamos, minha filha. Vamos, sai do sofá. Tá bom, então. Tchau. Ah, não acredito. Você tá bem mal vestida. Vai, sai do sofá. Tem uns clientes aqui que a gente tem que atender. Isso mesmo. Vai sair. Vai, vai, vai. Vai, sai. Vai, sai. Por favor, se retira. Você é surda. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Tudo bom? Tô bem. É o quê? O que tá acontecendo? Isso aqui é minha esposa. Por que você tá tratando a minha esposa desse jeito? Ela é sua esposa? Ela é minha esposa, minha mulher, mãe do meu filho. Por que você tá agindo assim, Palito, com ela? Não, eu tava falando pra ela levantar, pra ela amamentar essa criança aí, ali na outra sala executiva, chefe. Desde manhã cedo eu tô falando pra você que a minha esposa vai vir aqui pra você tratar bem ela, colocar ela no melhor quarto. Então, eu ia fazer isso agora. Dar uma boa estadia pra ela, uma boa recepção. Por que você tá agindo assim? Não, mas eu acho que... Meu amor, todo momento que eu acho que ela começou a me humilhar e falou as coisas. Eu? Sim. Não. Quem que é o nome dela mesmo? Não, eu acabei de chegar aqui e ver esse barulho que você tá fazendo aqui. Você tá gritando. Quem que é o nome da senhora? Luana. Senhora Luana. Houve um mal entendido aqui. Mal entendido, né? Mal entendido? Não. Ó, Thalita. A nossa empresa, você sabe que todo mês ela dá curso. Os cursos é gratuito pra pessoa se portar bem, pra pessoa saber atender as pessoas. Mas eu sei, chefe, atender bem um cliente. Agora você trata minha esposa dessa maneira. Não, mas eu não atendia nada de forma alguma. Isso daqui foi um inconveniente que aconteceu, né? Eu vou falar um negócio pra você. Todo momento, meu esposo falou tão bem que você, que você era educada. Não, meu amor, pode ir lá que ela vai te receber. Você faz uma coisa dessa? Como que você vai continuar trabalhando aqui? Não tem como, Thalita. Chefinho, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, infelizmente. Meu amor, você vai deixar... Chefe, é o seguinte. Eu não imaginava que a sua mulher era dessa forma, assim, bem mal vestida. Você sabe que você errou aqui, foi grave, né? Com essa criança cheirando leite. Eu achei que ia chegar uma pessoa assim, fina. Não importa a forma que a pessoa tá distinta. Se você fosse um cliente, se você fosse um cliente meu, você ia agir dessa forma? Ah, não, chefe. Se você fosse um cliente, eu ia entender super bem. Porque, assim, os clientes que a gente atende, né? O nosso o quê? Nosso, os clientes, eles chegam aqui bem vestidos. Eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma... Eu vou te dar uma oportunidade, porque desde que eu fui criado com a minha mãe, ela sempre falou, o dia que você casar, meu filho, honra... Pera, deixa eu falar. Desculpa, se eu me confundir. Deixa eu falar, deixa eu falar. Minha mãe sempre me falava, honra a sua família. Honra a sua esposa. Então, eu vou deixar o seu emprego nas mãos dela. Amor, o que você acha que essa mulher merece? Vamos conversar, né, senhora do homem? Vamos falar, fala. O que você falar tá decidido. Não precisa conversar. Me desculpa. Meu amor, eu acho que você tem que mandar ela embora, porque você não merece uma pessoa dessa. Então, pronto. É a nossa empresa, né? Pronto, acabou. Então, agora ela falou. Aqui, tudo passa pela mão dela. É tudo com ela. Não tem conversa, não. Tá bom? Então, você tá despedida. Mas, chefe, eu trabalho aqui há anos. Não tem por causa dessa daí. Não tem por causa dessa, você vai fazer isso comigo. O ano inteiro, você é uma pessoa dessa. Eu sou a melhor gerente desses. Desde que você entrou, você sabe que não é assim que tratam as pessoas, Thalita. Desde que você entrou. Olha como você tratou a minha família. Isso que é minha mulher, minha esposa. Sempre tá aí trabalhando comigo. E ele desculajou o nosso filho. Faz o seguinte, minha querida. Sai daqui. Pega essas coisas e vaza. Pode se retirar, que a partir de hoje você não faz mais coisa desse preso. Ela só passa lá mais tarde pra não ir acertar. Mas, chefe, mais uma oportunidade. Senhora Luana. Senhora Luana. Meu Deus, meu amor. Nossa, meu amor. Ela humilhou eu e o nosso filho o tempo todo. Eu peço perdão pra você por causa disso. Jamais eu imaginaria que ela teria essa capacidade. Uma mulher arrogante, cheia de querer. Mas vamos descansar, né? Vamos. Vamos descansar.